Vou embora Eu não dividi o nosso amor Até porque não tem amor sem ter você Eu confesso, foi um fraco Por me entregar assim O desejo falou bem mais alto que a razão Por um beijo, pois em risco a nossa relação Foi um momento Sem sentimento Mas com você meu mundo é natural O nosso amor, meu bem, é sem igual Foi uma história Que eu nem cheguei a registrar Nem na memória, nem no coração Agora eu sei o preço da ilusão Foi um momento sem sentimento Foi um momento sem sentimento Mas com você meu mundo é natural Nosso amor, meu bem, é sem igual Foi uma história Que eu nem cheguei a registrar Que eu nem cheguei Nem na memória, nem no coração Agora eu sei o preço da ilusão Vou embora se você quiser Mas se quiser eu fico e vamos conversar Eu espero que você consiga me entender Eu te amo e esse fato não dá pra negar Foi um caso sem nenhum valor Não tive a intenção de te fazer sofrer Eu não dividi o nosso amor Até porque não tem amor sem ter você E eu confesso, fui um fraco Por me entregar assim O desejo falou bem mais alto que a razão Por um beijo, pois em risco a nossa relação Foi um momento sem sentimento Mas com você meu mundo é natural O nosso amor, meu bem, é sem igual Foi uma história sem sentimento Eu nem cheguei a registrar Nem na memória, nem no coração Agora eu sei o preço da ilusão Foi um momento Sem sentimento Mas com você meu mundo é natural O nosso amor, meu bem, é sem igual Foi uma história que eu nem cheguei Que eu nem cheguei Nem na memória, nem no coração Agora eu sei o preço da ilusão Agora eu sei o preço da ilusão Vou embora se você quiser Você é linda demais Sonho de amor que se faz O teu dono Abandono Foi tudo que você me deu Quanto tempo faz Quanto tempo faz que eu não vejo teu rosto Eu só me recordo de você sorrindo Você não avisou pra mim que estava indo Deixou meu coração Deixou meu coração na mão Deixou meu coração Dentro do meu coração Deixou meu coração Na mão Você foi embora Ficou a saudade Ficou a saudade Ficou a saudade É me encantar um toque Do que eu não aguento Te amei Te amo Não me diga não 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 Te amei Te amei Te amo Não me diga não Não Você é linda demais A voz e a elegância do Digão Ai, ai, ai Quebra tudo, Digão Ai, ai, ai Eu gosto do claro Quando é claro Que você me ama Eu gosto do escuro No escuro Com você na cama Eu gosto do não Se você diz não viver Sem mim Eu gosto de tudo Tudo o que traz você aqui Eu gosto do nada Nada que te leve para longe Eu amo a demora Sempre que o nosso beijo é longo Adoro a pressa Quando sinto sua pressa Envie-me amar Venera a saudade Quando ela está fraterina Baby, com você já, já Mande um buquê de rosas Rosa ou salmão Versos e beijos O seu nome Em um cartão Me leve café na cama amanhã Que eu finjo Que eu não esperava Gosto de fazer amor Fora de hora Lugares proibidos Com você Na estrada Adoro surpresa Sem data Chega mais cedo Amor Que eu finjo Que eu não esperava Eu gosto da falta Quando falta mais juízo em nós E de telefone Se do outro lado é sua voz Adoro a pressa Quando sinto sua pressa Em vir-me amar Venera a saudade Quando ela está pra terminar Baby, com você Chegamos já Gosto de fazer amor Fora de hora Fora de hora Lugares proibidos Com você Na estrada Adoro surpresa Sem data Chega mais cedo Amor Que eu finjo Que eu não esperava Meu cantor Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Obrigado Primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi te convencer Que o amor que eu sinto aqui é tão real E eu não quero mais te ver sofrer Me dê a chance de te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Nem que podia acreditar Te ver de falta ao ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o som brilhar Pra gente, pra gente ir Primeiro a gente se apaixonou Valeu, braço Segundo passo foi te convencer Que o amor que eu sinto aqui é tão real Eu não quero mais te ver sofrer Me dê a chance de te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Bem que podia acreditar Te ver de falta ao ar Te ver de falta ao ar Meus olhos podem ver Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão Segura minha mão Segura minha mão Um, dois, um, dois, três e... Grupo Brilho de Leon Simbora meu povo Não era pra ser assim Não era pra terminar Mas tudo chegou ao fim Tão cedo pra se acabar Não vou mais me iludir E nem me deixar levar Agora eu aprendi De todo não me entregar Eu não me rendo Não vou chorar Eu sou mais eu vou vivendo Já não tô nessa Só você não tá sabendo Não mete essa agora Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Tô de bobeira Eu tô na band Tô aqui na pagodeira Ouvindo a band De segunda a sexta-feira Não mete essa agora Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Chora, perdeu meu amor Agora chora A mim não deu valor Agora implora Passou a tua vez Pode chorar Chora, chora, chora Chora, perdeu meu amor Agora chora A mim não deu valor Agora implora Passou a sua vez Pode chorar Chora, chora, chora Fala, chora, chora, chora Não era pra ser assim Não era pra terminar Mas tudo chegou ao fim Tô cedo pra se acabar Não vou mais me iludir Nem E nem me deixar levar Agora eu aprendi De todo não me entregar Eu não me rendo Não vou chorar Eu sou mais eu vou vivendo Já não tô nessa Só você não tá sabendo Não mete essa agora Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Tô de bobeira Eu tô na band Tô aqui na pagodeira Ouvindo a band De segunda a sexta-feira Não mete essa agora Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Chora, perdeu meu amor Agora chora A mim não deu valor Agora implora Passou a sua vez Pode chorar Chora, chora, chora Chora, chora Perdeu meu amor Agora chora A mim não deu valor Agora implora Passou a sua vez Pode chorar Chora, chora, chora Perdeu meu amor Agora chora A mim não deu valor Agora implora Passou a sua vez Pode chorar Chora, chora, chora Maravilha E o brilho de neon Gustavo, Digão Steve, JJ e o Velaz É bom demais Não era pra ser Assim Brilho de neon na band FN Não tem pra onde correr Música nova, hein, Velaz? Sucesso, hein? Nós dois, a sós Vem e deixa tudo acontecer Essa noite eu sou o cara É só você pagar pra ver E tem mais E tem mais O melhor Acho até que me apaixonei Descobri que você É a mina que eu sempre sonhei Nós dois, a sós Vem e deixa tudo acontecer Essa noite eu sou o cara É só você pagar pra ver Ei, 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 ei E tem mais O melhor Acho até que me apaixonei Descobri que você É a mina que eu sempre sonhei Vamos pro pagode Firmam Firmam a BDL Vai diga o meu cantor Demorou Tamo junto Vamos junto Com brilho de neon Nós dois, a sós Vem e deixa tudo acontecer Essa noite eu sou o cara É só você pagar pra ver Ei, ei, ei E tem mais O melhor Acho até que me apaixonei Descobri que você É a mina que eu sempre sonhei Que eu sempre sonhei E, ei, 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 ei Só fui te olhar Pra imaginar Uma noite de amor Com você Quero provar E desvendar Todo o seu corpo nu Parei pra ver Você sambar Fiquei louco Pra te beijar Eu vou deixar Você pra lá Chegou a hora, agora já não tem Deixa eu beijar sua boca Vou te deixar voltar É sério, te quero O meu desejo é você Nós dois se embora E vem e deixa tudo acontecer Essa noite eu sou o cara É só você pagar pra ver E tem mais, o melhor Acho até que me apaixonei Descobri que você é a mina que eu sempre sonhei Que eu sempre sonhei Só fui te olhar pra imaginar Uma noite de amor com você Quero provar e desvendar Todo seu corpo nu Parei pra ver você sambar Fiquei louco pra te beijar Não vou deixar você pra lá Chegou a hora, agora já não tem Deixa eu beijar sua boca Vou te deixar louca É sério, eu te quero O meu desejo, o meu desejo é você É você, é você É você, nós dois É só você pagar pra ver É só você pagar pra ver Tem mais, o melhor Acho até que me apaixonei Descobri que você é a mina que eu sempre sonhei Nós dois, nós dois Vem, vem, deixa tudo acontecer É só você, eu sou o cara É só você pagar pra ver Eu sou o cara, é só você pagar pra ver O melhor Acho até que me apaixonei Descobri que você é a mina que eu sempre sonhei Que eu sempre sonhei Que eu sempre sonhei Valeu, gente! Dentro de conferência Band FM Sonhei contigo Agora eu sei Que era você e eu não enxerguei Como num velho ditado eu falhei Só dei valor quando eu falhei Eu te perdi Vacilei Vem me perdoar Estou perdido Meu coração Eu também tô perdido Quer se vingar de tudo que passou Quer maltratar, me fazer sofredor Não deixa eu pensar em mais nada A não ser Nesse amor Mande um sinal Dá um alô, dá uma chance pro amor Pois eu não tô legal Mande um sinal Se a saudade aumentar vai ser golpe fatal Mande um sinal Eu preciso dizer que a minha vida parou sem você Brilho de Neon Brilho de Neon Isso aí, Velaz, vambora Sonhei contigo Agora eu sei Que era você e eu não enxerguei Como num velho ditado eu falhei Só dei valor quando eu te perdi Vacilei Vem me perdoar Vem me perdoar Estou perdido Meu coração Quer se vingar de tudo que passou Quer maltratar, me fazer sofredor Não deixa eu pensar em mais nada A não ser Nesse amor Nesse amor Mande um sinal Dá um alô, dá uma chance pro amor Pois eu não tô legal Mande um sinal Se a saudade aumentar vai ser golpe fatal Mande um sinal Eu preciso dizer que a minha vida parou sem você Tá um caos Mande um sinal Dá um alô, dá uma chance pro amor Pois eu não tô legal Mande um sinal Vamos, JJ Mande um sinal Eu preciso dizer que a minha vida parou sem você Tá um caos Depois de você tá um caos Depois de você tá um caos, hein? Uh... Uh, uh, uh... Uh, uh... Uh, no, uh, uh... Uh, no, uh, uh... Diz que pra gente não ia rolar Hoje está toda apaixonada e arrependida Querendo me ganhar Sentir o que jamais sentiu e provar Beijinho gostoso no fio Dessa vez sou, mas eu vou pensar E já que agora está ajoelhado aos pés Vou aproveitar, vou jogar no pouquinho E deixar ver sua cabeça virar E depois a gente vai se entender Só eu sei o que eu quero de você Cola no meu corpo e faz o que você quiser Vou ficar contigo todo o tempo que tiver Eu quero beijar, eu quero beijar A sua boca sem parar Você percebeu que eu sou um cara legal O teu coração já bate fora do normal Mas se quer saber, eu vou te dizer Também sou louco por você Cola no meu corpo e faz o que você quiser Fica contigo todo o tempo que tiver Eu quero beijar, eu quero beijar A sua boca sem parar Você percebeu que eu sou um cara legal O teu coração já bate fora do normal Mas se quer saber, eu vou te dizer Eu tô com o brilho de neon Aqui na Band FM Se enganou com o disco que a gente não ia rolar Hoje está toda apaixonada e arrependia querendo me ganhar De tiro que jamais sentiu e provar Um beijinho gostoso no frio Dessa vez sou, mas eu vou pensar E já que agora está as velhas, meus pés vão aproveitar Vou jogar porque o chave é sua cabeça virar E depois a gente vai se entender Só eu sei o que eu quero de você Cola no meu corpo e faz o que você quiser Vou ficar contigo todo o tempo que tiver Eu quero beijar, eu quero beijar A sua boca sem parar Você percebeu que eu sou um cara legal O teu coração já bate fora do normal Mas se quer saber, eu vou te dizer Talvez sou louco por você Cola no meu corpo e faz o que você quiser Vou ficar contigo todo o tempo que tiver Eu quero beijar, eu quero beijar A sua boca sem parar Você percebeu que eu sou um cara legal O teu coração já bate fora do normal Mas se quer saber, eu vou te dizer Também sou louco por você Eu quero beijar, eu quero beijar Aqui na banda a sua boca sem parar Você percebeu que eu sou um cara legal O teu coração já bate fora do normal Mas se quer saber, eu vou te dizer Jota Jota no cavaco, chora meu cavaco Se enganou quando disse que entre a gente não ia rolar Meu amor É tão ruim te ouvir dizer É tão ruim te ouvir dizer Que tem que ir embora Depois de uma imensidão de prazer Mas por que não fico um pouco mais aqui? Já está ganhando o dia Mas não tem hora pra gente se envolver Quero de novo sentir o teu corpo No teu ouvido falar besteiras Te levar além do céu Vem da tua mão, vem sentir o meu corpo Olha o que esse teu beijo me faz Fica só um pouco mais Até o sol quis ver De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Olha só como é bom Amanhecer assim Nosso amor tem o dom Nosso amor tem o dom De superar o fim Até o sol quis ver De onde vem tanta luz De onde vem tanta luz De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Olha só como é bom Amanhecer assim Nosso amor tem o dom De superar o fim Meu amor É tão ruim te ouvir dizer Que tem que ir embora Depois de uma imensidão De prazer Mas por que não fico um pouco mais aqui? Já está ganhando o dia Mas não tem hora pra gente se envolver Brilho de neon Quero de novo sentir o teu corpo No seu ouvido falar besteiras Te levar além do céu Não Me dá sua mão Vem sentir meu corpo Olha o que esse teu beijo me faz Fica só um pouco mais Até o sol quis ver De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Nosso amor tem poder Tudo que nos conduz Olha só como é bom Amanhecer assim Nosso amor tem o dom De superar o fim Meu amor Fico um pouco mais Aqui em mim Ah, ah, ah Ah, ah, ah Seu olhar anda tão vazio Tá tão distante Tá tão frio Baby, eu não tô legal Sua indiferença me faz tão mal E vem pra me salvar E vem pra me salvar Aliviar a dor Tô sentindo Tô sentindo tanta dor Tô sentindo tanta dor Acho que ele te ligou Acho que ele te ligou Está escrito no seu olhar Meus mãos Meus mãos Meus mãos Sufocante Sufocante pra mim É ter que te esquecer Amor Só quero um carinho Só quero um carinho seu Um carinho seu O que você faz assim? Por que? Tado um pouco e pensa E pensa em mim Eu vim implorar por nós Mas seu silêncio calou Minha voz Tô sentindo tanta dor Acho que ele te ligou Está escrito no seu olhar Está escrito no seu olhar Meus mãos Só pra ele voltar Por que você faz assim? Tado um pouco e pensa em mim Eu vim implorar por nós Mas seu silêncio calou Minha voz Tô sentindo tanta dor Acho que ele te ligou Está escrito no seu olhar Está escrito no seu olhar Meus mãos Só pra ele voltar Tinto muito Adeus Amém